Fala aí galera, estamos aqui para mais um vídeo de curiosidades ou dicas aqui no Mini World galera Hoje eu vou trazer para vocês 5 dicas que provavelmente você não sabe aqui no Mini World galera Então, bora para a primeira dica Bom galera, a primeira dica aqui é sobre os espantalhos, vamos apanhar um ovo de espantalho aqui Vamos apanhar, é esse o ovo de espantalho, vamos apanhar aqui Vamos invocar ele, depois eu vou mostrar para vocês como invocar ele da outra forma Aqui, estamos aqui com essa flor de girassol, ou flor do solar, ou flor do sol galera Vamos ver aqui, flor solar né Eles gostam dessa flor solar galera Olha aqui, eles perseguiram E eu vou ensinar para vocês como invocá-la Ele mostra a vivência, você coloca uma cerca aí no chão Depois um fene em cima galera Depois, cercas ao lado De formar um braço E a cabeça da lanterna da abóbora galera Assim pode invocar ela galera Olha aqui, ela invoca-o É a mesma coisa, já elas gostam dessa flor solar aqui Então, bora para a próxima dica galera Bom galera, a próxima dica não é bem uma dica Mas sim, uma curiosidade sobre o urso e o pinguim galera Vamos colocar alguns pinguins aqui No mundo Se gostam de dançar aqui Vamos colocar alguns ursos galera Agora vamos esperar um tempinho até que acontece a magia galera Vejam aí, vejam aí, não for preciso esperar muito Vejam que os ursos atacam os pinguins galera Como estão vendo agora Por isso que fica estes montes de peixe aí no bioma de neve galera Então, bora para a próxima dica galera Bom galera, a próxima dica aqui Não é bem uma dica também Mas sim uma curiosidade galera Aqui, esta taquila cinzenta Não conseguimos fazer Nenhuma destas comidas encantadas Que estão aqui em baixo galera Olha aqui na sua descrição Não tem nada Nesta parte de baixo Vamos ver todas estas outras flores Para fazer comida encantada galera Exceto esta taquila cinzenta aqui galera Então, bora para a próxima e última dica galera Bom galera A próxima dica aqui é sobre A chave de braço E botão de toque galera Você coloca um botão Ou uma madeira aqui no chão Depois coloca um botão E apanha a chave de braço Clica em cima dela galera E vai ficar tipo com este sinalzinho aqui Diferente galera Você clica aí em cima dele Vai estar ficando clicando É assim O outro botão Normal funciona Da mesma forma galera Vamos apanhar o sinal Da acetilene Que eu não apanhei aqui Para mostrar para vocês Que fica sempre Piscando galera Coloca aqui Fica desativando E ativando Tem outra forma Também de se fazer galera Mas também fica Muito mais Muito mais rápido Do que esse É só colocar Um bloco E depois colocar Uma tocha Depois colocar Esses sinais Assim galera Ligando Esses dois aqui Vejam que ele vai ficar Piscar muito Mas muito Muito rápido Galera Então Esse vídeo De curiosidades Vai ficando por aqui Galera Se você gostou Deixe seu like Compartilha Para ajudar A saber Essas dicas Galera E também Comenta aí O que você Comenta Eu quero também Para eu estar Continuando Com essa série De dicas E curiosidades Sobre o Mini World Galera Esse vídeo Vai ficando por aqui E Fui Tchau